Com a palavra a vereadora Estela, então. Então, quero em primeiro lugar parabenizar o vereador D'Ambrosio por trazer de forma tão incansável esse assunto à Câmara de Vereadores. Infelizmente, são em casos como de sexta-feira, que aconteceu no bairro Serrano, que atingiu casas de famílias que eram próximas minha desde a infância, que nós voltamos a relembrar quão importante é o quartel de bombeiros da Zona Norte. O bairro Serrano sofre com a lembrança de algo muito trágico, que levou vidas. E eu acho importante a gente não necessitar que isso ocorra de novo para fazer as cobranças devidas para o aumento de efetivo, para fazer as cobranças devidas para que se tenha recursos, para que se abra, de fato, o quartel da Zona Norte, porque isso, sem dúvidas, é de extrema importância. Nós sabemos que a Zona Norte é composta por casas de famílias humildes, a maior parte delas de madeira, muito próximas umas às outras. Então, um caso de incêndio na nossa região é algo que pode levar muitas vidas, pode levar muitas percas materiais. Então, sem dúvidas, eu me somo a este debate, devido à importância, levaremos a toda bancada de deputados estadual do Partido dos Trabalhadores na Câmara, para que também seja, na Assembleia, para que também seja debatido e defendido por eles, pois sabendo da importância que isso tem, nós temos que estar juntos nessa luta, para que não precisemos aqui vir prestar a nossa solidariedade e, muito menos, as nossas condolências à perca de vidas no nosso município de Caxias do Sul. Então, mais uma vez, parabéns, vereador D'Ambrós, por apresentar essa moção e por trazer esse tema a esta casa, que é um tema de tanta importância. Conte comigo e conte com a bancada do PT da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Obrigada.